12h05, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e eu vou ali, vem comigo, vem Carlinhos, vem Carlinhos, vem. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente tem sexta ótimo hoje no nosso agora premiado, que show, sexta prata, não é a bronta, é a prata intermediária, aquela para a família grande, aquela para durar bastante tempo aí na sua dispensa, você que tem do outro lado pode ligar para a gente, 3307-3950 e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer economia com qualidade, somente nas sextas ótimo, esse aqui é o nosso agora premiado de hoje, mas você que tem empresa, você que mora no interior e quer ganhar uma renda extra, pode revender as sextas da ótimo, então você vai ligar 991880321 e encomenda a sua sexta, eles entregam em qualquer bairro da cidade e não cobram taxa e aceita todos os cartões, além de Vale Alimentação também, economia com qualidade, somente nas sextas ótimo, fica ligado. 12h06, nessa hora eu falo com o Ricardinho, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer notícia de polícia. Clifferson Souza de Oliveira, de 19 anos, foi espancado, porque estava roubando, estava no comércio, tentou roubar uma moto de um comerciante e acabou sendo espancado, é destaque de polícia que a gente traz com o Bruno Fonseca aqui na tela, Bruno. Pois é, Márcia, mais um caso aí de justiça em conta de próprias mãos. Clifferson de Oliveira, de 19 anos, ele foi espancado e preso, suspeito de tentar roubar uma moto de um comerciante nesta terça-feira no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, o criminoso foi detido pelo dono do veículo. Quando tentava fugir, depois da detenção, o suspeito caiu de moto e foi espancado por moradores. A tentativa de roubo aconteceu na rua Barreirinha, por volta das 8h30 da manhã. Clifferson estava armado com um revólver calibre .38 e rendeu o comerciante. Depois o criminoso subiu na moto e virou de costas. A vítima deteve um homem com um golpe de mata-leão e acabou sendo jogado no chão. Após ter caído, Clifferson foi agredido por um grupo de moradores. Ele foi resgatado por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária e levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado ao quarto DIP e em depoimento à polícia, o criminoso negou ter praticado o crime e disse que foi um amigo que tentou roubar o comerciante. O homem foi autuado por golpe majorado. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Bruno. Gente, olha, a nossa equipe de produção fez toda uma seleção de imagens. Por quê? Primeiro que a gente não gosta de mostrar isso, não. Porque é violência, né? É agressivo, né? Mas é aquela história. A gente colhe o que a gente planta. É, infelizmente, mais uma vez a gente vê a população indignada, revoltada com tanta violência, porque é duro mesmo. É duro você trabalhar, 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 acordar cedo, ficar às vezes até mais tarde no trabalho para poder levar o sustento para a sua família, levar o dinheiro para dentro de casa. Aí vem um cabô que não faz a mesma coisa, que dorme até tarde, que não quis estudar, que não respeita pai, que não respeita mãe, que não faz nada. Vai lá e pega tudo que você está colhendo de bom porque você plantou coisas boas. Quem planta espinho não colhe flor. Quem planta pedra não vai colher verdura, não vai colher legume, não vai colher nada disso. Vai colher pedra, vai colher espinho, vai colher o que é ruim. Então quem planta o que é ruim vai colher o que é ruim. A gente está trazendo aqui essas imagens para poder, quem está em casa, que está fazendo coisa errada ou que não está fazendo nada de bom, não está trabalhando, não está estudando, não está respeitando pai, não está respeitando mãe, infelizmente esse aqui é que é o destino. O destino é esse. O destino é você tentar pegar as coisas dos outros, vai dar errado porque um dia dá errado e aí vai a população já indignada e revoltada com tanta violência tentar fazer a justiça com as próprias mãos. ninguém está dizendo que está certo, mas infelizmente ele está colhendo o que ele plantou. Essa é que é a realidade. No meio da rua, porque a população a primeira coisa que fez foi tirar a dignidade dele, tirou a roupa toda, jogou, estava tentando roubar um comerciante que já é duro você ter o seu próprio negócio, porque é muito imposto para pagar, é uma dificuldade danada para você manter o seu imposto. E as informações que a gente tem aqui da produção é que o vídeo foi editado, porque é um vídeo longo, viu? Levou muito assunto, ele está vivo, foi castigado, porque estava roubando, infelizmente aí ele podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar fazendo outra coisa. Nunca vou me cansar de dizer isso, todas as vezes que a gente vê um ladrão, uma pessoa que está cometendo crime, um indivíduo que está cometendo crime, um indivíduo que está infelizmente na bandidagem, não tem como dizer outra coisa. Se estivesse fazendo coisa certa, trabalhando, respeitando o horário, acordando cedo, ficando até tarde estudando, como tem muita gente que faz, não ia estar na rua jogado, apanhando. 12h10, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, a gente tem mais notícias de polícia aqui, viu? Olha só, ontem lá no município de Manacapuru, um motim na delegacia acabou deixando um detento ferido. Quem vai trazer as informações para a gente, os detalhes dessa notícia lá de Manacapuru, que também já recebe o sinal da TV em Tempo, é o Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, o tumulto durou mais de duas horas. A principal reclamação dos detentos foi realmente a superlotação. A delegacia interativa de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, possui apenas cinco celas, tem capacidade para abrigar 20 detentos, mas hoje acomoda 61, de acordo com a Polícia Civil do município. Segundo o delegado de Manacapuru, os presos fizeram um batidão nas grades, exigindo a transferência deles para presídios aqui na capital. O pedido, segundo a Polícia Civil de Manacapuru, já foi feito para a Secretaria de Administração Penitenciária, mas até o momento foi negado. Durante o princípio de motim, um detento acabou ferido e precisou ser atendido no hospital do município. Agora, o problema de superlotação nas delegacias do interior do estado é antigo. Ontem mesmo, os delegados da Polícia Civil aqui do Amazonas entregaram um documento ao secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, pedindo a transferência dos presos do interior para a capital. O pedido também, até o momento, não foi aceito. E no documento, os delegados citam que o principal problema nas delegacias do interior do estado aí é a questão da infraestrutura e também da falta de policiais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sérgio Paiva. Como ele mesmo disse aqui nas informações preliminares que ele traz, foi solicitada à Secretaria de Administração Penitenciária que recebesse sete presos. A transferência, foi feito um pedido de transferência de sete presos da delegacia de Manacapuru para o presídio aqui da cidade da capital. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda está avaliando a solicitação e foi pedido ao juiz da vara de execuções penais para que o juiz da vara de execuções penais autorize ou não essa transferência. É ele que vai determinar se esses presos que estão lá em Manacapuru podem vir aqui para a capital. Então a gente vai aguardar essa manifestação. Manacapuru já é uma delegacia que dá realmente problema. Em 2013 houve queima de colchões, houve uma confusão danada lá em Manacapuru, também por causa dessa questão de superlotação, também manifestações dos presos lá do município e a gente vê uma situação precária. Precária. Essa que é a situação. A cadeia, o sistema prisional, ele tem que tentar ressociabilizar, tem que tentar reconstruir, reorganizar a vida do preso, a vida de quem está detento e não estragar mais ainda e essa é uma situação precária. 12 e 13. Olha essa história que a gente vai trazer para você. Presta atenção. A polícia prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas no centro de Manaus. Ela tem 33 anos e não é a primeira vez que ela passa pela cadeia. Não é a primeira vez que ela comete crime, não. Sabe o que chamou a atenção da gente aqui? O filho dela, de 17 anos, assumiu a culpa e disse que ele é que era o traficante. Ele é menor de idade, ele estava cometendo o ato infracional equiparado ao tráfico e ela foi liberada. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado, o Bruno Fonseca. Bruno, me conta essa história. Olha só, Márcia, uma mulher de 33 anos foi detida junto com o filho dela, um adolescente de 17 anos, na noite desta terça-feira, aqui no centro da capital. Junto com a dupla, outros dois adolescentes e um homem de 22 anos também foi detido. O grupo era suspeito de vender drogas no local. Segundo informações da polícia, Márcia, a prisão foi feita depois de denúncia anônima de que esse grupo estaria vendendo drogas ali na rua Comendador Clementino. Depois da ronda no local, os policiais efetuaram a abordagem nesse grupo de cinco pessoas. Com eles foram apreendidas 22 trouxinhas de maconha. Eles foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. Em depoimento, esse adolescente de 17 anos assumiu toda a responsabilidade pela venda dos entorpecentes. A mãe dele, de 33, foi liberada e já possuía passagem pela polícia pelo crime do tráfico. O adolescente que assumiu toda a culpa pela venda da droga, ele foi encaminhado para delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Essa cara do Bruno, vou dizer pra você que a gente conhece o Bruno aqui. Aquilo que eu estava falando com você, essa semana ainda, acho que foi na segunda-feira que eu conversei com você, o que eu disse? Se o menor de idade fosse tratado como adulto, numa hora dessa, o pessoal não tinha se liberado, a mulher de 33 anos não tinha se liberado e ele não tinha ficado apreendido. O homem tem 17 anos, é homem, vou chamar de homem, 17 anos e ele assumiu a responsabilidade. O que aconteceu pra ele? Ele foi apreendido, vai responder lá, vai responder uma medida sócio-educativa, vai pagar uma medida sócio-educativa, vai cumprir uma medida sócio-educativa e a mulher foi liberada. Uma mulher que já tem, a mãe dele, já tem passagem pela polícia por pelo menos três vezes, se eu não me engano, três vezes e a culpa é dele? Ele é que é o infrator? Não é a mãe, que tem 33 anos, teve um menino acho que com uns 17, 16, sei lá quantos anos, e não é a mãe. Ela é inocente, ela foi liberada, ela estava lá no meio de todo mundo, mas ela foi liberada. A culpa é do menor, sempre a culpa é do menor, está errado, isso está errado. É preciso avaliar toda essa situação, é preciso que o nosso regulamento e a nossa legislação quando diz respeito ao menor de idade, seja muito mais específica. Não pode ser tratado desse jeito, o menor que já está aí prestes a completar 18 anos e sabe muito bem o que ele está fazendo. 12 horas e 16 minutos, a gente vai trazer mais informações dessa vez de droga, mais uma vez de droga. Homens foram presos com 70 quilos de drogas, quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, porque teve apresentação na delegacia geral e ele traz os detalhes para a gente. Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, mais uma apreensão de drogas aqui na capital realizada pela Polícia Civil do Amazonas. Olha só aqui, 70 quilos de drogas, entre maconha do tipo Skank e também cocaína, que essa ação foi feita ontem pelo DENARC, que é o departamento de narcóticos aqui do Amazonas. E dois homens foram presos, mas em casos distintos. O primeiro, esse que aparece aí com a camisa do Batman, trata-se do William Campinas Siqueira, de 25 anos, ele que é conhecido como Bulba. Ele foi preso lá no Grande Vitória, na zona leste de Manaus, com pelo menos 60 quilos de maconha de maconha de piscanque. A polícia já estava investigando e chegou até o Adriano, que estava com todo esse entorpecente dentro da casa. Mas quem vai passar mais detalhes é o delegado titulado DENARC, Paulo Mavinier. Delegado, a ação do William, que é conhecido como Bulba, lá na zona leste de Manaus, ele estava com todo esse entorpecente. era dele, ele ia traficar aqui na capital, ou qual era a função dele com toda essa droga? Bom, o William já tem uma extensa ficha criminal. O William já foi preso em 2016 por furto aqui em Manaus, por furto em Boa Vista. Foi preso, foi iniciado pelo DENARC em 2015 por tráfico também, onde ele foi pego com material de arrombamento de caixa eletrônico. Em 2014 também foi preso por tráfico. Então, nesse momento a gente tinha informação dele, os policiais do DENARC fizeram um acompanhamento da residência dele, no momento que ele saiu foi abordado e logo retornando à residência foram encontrados esses 60 quilos de maconha do tipo skunk, que estava condicionada no quarto dele e parte dela no quarto e parte no banheiro. Então, foi um duro golpe, um prejuízo para o dono dessa droga. Nós já sabemos que o William tem conexão com colombianos, aparentemente ele não é de nenhuma facção, mas isso vai ser aprofundado ao longo do inquérito policial. Então, a droga não era dele? Ele iria apenas receber dinheiro para entregar a droga? Quanto ele receberia? Perfeitamente. Ele ia receber a quantia de 200 reais por quilo. Então, deu aproximadamente 10 mil reais para ele guardar esse topo assente, que ele afirmou ainda não ter recebido. Delegado, agora, além do William, que foi preso com uma quantidade maior, ontem também o DENARC prendeu o Adriano Paz Barbosa, na zona norte da capital, lá no Novo Aleixo, também com 10 quilos de entorpecente. Desta vez, com uma droga que o senhor falou que tem pouco acesso agora aqui na capital, nos últimos tempos, mas que ele estava com 10 quilos também dentro de uma residência. Isso, o Adriano, ele já foi preso em 2014 pela Secretaria de Inteligência, com uma alta cúpula da FDN, inclusive membros que ocupavam o conselho. Então, ele sempre foi o alvo do DENARC, né? E tivemos uma informação de populares do local onde ele possivelmente estaria aguardando. Foi feito um levantamento desse local e encontrado essa quantidade de cocaína na casa dele. 10 quilos de cocaína, que tem um valor agregado muito alto, o que já não é mais tão comum de você encontrar aqui no Amazonas, no mercado do tráfego. Hoje, a febre é o skunk, né? E a gente se surpreende até quando encontra uma carga desse valor aí, porque a cocaína é muito cara. Então, hoje, os carregamentos que vêm lá de cima, da fronteira, eles aumentaram muito por conta do skunk. Então, se você não vê carregamento de 200, 300 quilos, 10% disso é cocaína e 90% é skunk. Agora, delegado, só para complementar aqui, na última segunda-feira foi o dia Internacional de Combate às Drogas, né? E falei com o senhor anteriormente, esse ano, só esse ano, o DENARC já aprendeu mais de uma tonelada de entorpecentes? Em 2016, o DENARC aprendeu duas toneladas. Esse ano, nós já estamos quase duas toneladas e meia. Estamos na metade do ano. Então, a nossa meta mínima são três toneladas. Possivelmente, nós vamos bater esse recorde. Mas, as equipes estão empenhadas para que a gente supere ainda mais esse número. Então, muito maior a quantidade já supera a do ano passado. E isso representa aí, que nem o delegado falou, um duro golpe no crime organizado, Marcelo Asmar. Os dois homens, tanto o Adriano quanto o Ilha, foram autuados aí em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e devem seguir agora à tarde também para uma audiência de custódia aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Certo, Juscelio Paiva, tá aí, olha, mais 70 quilos apreendidos. Droga que não vai para a sociedade, droga que não vai acabar com as famílias. E aí, a gente já tem mais ou menos seis toneladas, quase sete toneladas, viu, minha gente, de drogas apreendidas só nesse primeiro semestre do mês do ano de 2017. Parabéns à polícia, parabéns aos investigadores, parabéns a todos vocês que todos os dias vão para a luta para poder combater essa desgraça que é o tráfico de drogas. Agora, volta para mim, são 12 horas e 21 minutos, Juscelio Paiva foi lá para a Delegacia Geral fazer a apresentação desses traficos, desses criminosos aqui que foram apresentados e também fez uma outra apresentação logo cedo, que foi lá na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. Será que não foi de veículos, diretor? Foi na Roubos e Furtos de Veículos. Olha só, uma quadrilha especializada em roubar carros. E, inclusive, eu tenho várias amigas que foram vítimas também de roubo de carros e a gente vai ouvir agora a palavra de uma das vítimas. Uma das vítimas dessa quadrilha que acabou sendo presa pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Vamos ouvir a vítima. Solta para mim, Sonora. Foi tudo muito rápido. Eu estava estacionando o carro por volta de 8 e 15 da manhã, quando eu estava chegando o trabalho na Cidade Nova, onde eu trabalho, e nós fomos abordadas, eu e uma amiga, na porta do meu carro, quando ele pediu para a gente sair e deixar tudo. Eu só lembro disso, e quando eu olhei, ele estava com uma arma, que é essa arma aqui. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei muito nervosa como eu estou até agora. Até agora está nervosa porque é a bala mesmo. Juscelio Paiva acompanhou tudo isso, acompanhou essa apresentação e vai trazer a história para a gente. Você que teve o carro roubado, presta atenção, porque você pode ter sido vítima dessa quadrilha. Me conta, Juscelio. Márcia, esse foi o relato de uma fisioterapeuta de 50 anos, que foi vítima de mais um assalto a um veículo aqui na capital. Infelizmente, né? Só que aqui o resultado. Depois do crime, a polícia já seguiu as diligências e prendeu uma quadrilha formada por três homens e um adolescente de 17 anos, que, na verdade, eles, segundo a polícia, são especializados em assaltar veículos na zona norte da capital. Para se ter uma ideia, no período de dez dias, pelo menos quatro veículos foram roubados pela quadrilha só naquela área. E ontem a polícia civil conseguiu localizar e prender os criminosos na área da zona norte da capital. Eles foram apresentados aqui hoje. Trata-se aí do Kevin da Silva Leite, o Alex Cerdeira e o adolescente de 17 anos, que foi apresentado também. E também tem o líder da quadrilha, que é o Renato Luz de Oliveira Matos, que eu vou contar a historinha dele daqui a pouquinho. Mas antes, eu vou pedir para o delegado Péricles Nascimento, que é o delegado aqui, titulado da Delegacia Especializada em Roubos e Forças de Veículos, que era quem estava à frente da ação que terminou na prisão aí dessa quadrilha. Delegado, pelo que o senhor relatou, uma quadrilha realmente especializada na prática de roubar veículos na zona norte de Manaus. Exatamente. Essa quadrilha, nos últimos dez dias, roubou quatro veículos. Eles especializados em realmente roubar veículos na zona norte. Eles tinham até uma casa de apoio, onde guardavam esses veículos até a sua venda. Eles vendiam por cerca de R$ 1.500, R$ 2.000,00 esses veículos. Depois que vendiam, já iam em busca de outros veículos, para fazer a mesma situação de vender logo depois de roubar. Em princípio, eram quatro elementos, tudo com suas tarefas pré-definidas, e sempre agindo da mesma forma. A pessoa que fazia o transporte, o condutor do veículo, que deixava três elementos em vários pontos da zona norte, e, de forma aleatória, pegava as vítimas naquela área. Um valor bem abaixo do mercado, né, Marcelo? Mas já pensou comprar um veículo por apenas R$ 1.500,00? R$ 2.000,00? Realmente já dá para perceber que esse veículo é roubado ou foi furtado. Aqui, eu falei do Renato agora há pouco, só para mostrar um pouquinho. Olha, com uma quadrilha agir, usavam essas armas caseiras aqui. Isso aqui é uma arma. Segundo a polícia, uma arma caseira também foi apreendido um revólver calibre .38, além de uma balança de precisão. E aqui, os pertences das vítimas, né, de algumas das vítimas que foram vítimas desses assaltantes. E o Renato, de acordo com a polícia, é o líder da quadrilha. E ele ontem acabou sendo baleado, porque quando eles perceberam a ação da polícia civil, eles já receberam os policiais aqui da Delegacia de Roubos e Reforços de Veículos a tiros. E eu queria que o delegado comentasse como é que foi essa ação aí, delegado, que o Renato acabou baleado. É, no momento da abordagem, o Renato foi o único que reagiu. Ele estava com uma arma caseira em punho, reagiu à polícia e foi imediatamente neutralizado. Recebeu um tiro na perna e conduzido ao Platão de Araújo, onde foi prestado os primeiros socorros. Delegado, agora, como é que ficou o procedimento aqui da justiça? Quais crimes eles devem responder e também o adolescente que foi apreendido? É, os três responderam por roubo majorado e associação criminosa. E o menor já foi conduzido à Delegacia de Ato Infracional. Muito obrigado, delegado Péricles Nascimento. E os três maiores, eles devem seguir ainda durante a tarde para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, Marcelas Mar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Parabéns a toda a equipe da Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Igual comando aí do delegado Péricles. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Legenda Adriana Zanotto